Obrigado. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui na Paulista, vou encontrar agora uma amiga da época do Japão. Estou indo, conhecemos o Japão, trabalhamos juntos, vamos sair agora para comer e passar o dia por aqui. Está sol, estou de camiseta, estava frio de manhã, está bem de boa agora, vamos ver como vai ser. Tchau. 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 Tchau.